30 gramas na mochila, vivendo tudo que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica Nova era, Nova Rima, eu jogo jogo, acende o outro, esquenta o clima, roubo o topo Se for sangue do meu sangue vai ser rico Pode ser que meu jeito fechadão, plante coisa em mentir de enfeitar Uns me acham bem radicalzão, outras acham a gente mó treta Eu só quero progresso e rabeta, e que esse mau olhado me esqueça Já me imaginei lá bem patrão, e nesse natalzão vai ser o deus Foguetão guardado, vários feriados, tá bom? Salve, salve rapaziada, Kaique Z pra mais um vídeo no canal, certo? Se você é novo no canal, mano, seja bem-vindo, deixa seu like, pode crer rapaziada Se inscreva no canal no botão vermelho, mano, ativa o sininho e tamo junto, rapa Hoje eu tô aqui no GTA V, mano, trazendo mais episódios de vida real aí pra vocês, certo? Daquele naipão Mas rapa, antes de iniciar o episódio aí, mano, bora bater uma meta de 500 likes nesse vídeo, certo? Então, pra você que não deixou o like ainda, mano, deixa o like aí, deixa seu comentário também E aproveita e segue nós lá no Instagram, pode crer rapaziada Tamo com a R1200 aqui do parceiro, certo? A bichana tá sem placa, mano, tô com um bauleto ali Tô indo pro trampo, rapa Vocês podem ver, é cedão agora, ó Tamo neutrão O bago é cedão, rapaziada, tô indo pro trampo E quando eu estiver voltando do trampo, mano, eu vou passar ali no bagulho do Detran Pra tá emplacando essa moto, mano Porque essa moto tá sem placa, com a cota já E o parceiro disse que era pra mim tá indo lá emplacar pra ele Tá quebrando esse galho aí pra ele Então eu vou tá indo lá emplacar, certo? Daquele naipão E só vamos, rapaziada Também tem que ir lá daqui um dia de novo Porque eu vou, vou emplacar a 99 de novo Vou tirar aquela placa, colocar a outra Porque aquela placa ali tá surrada, rapa Eu vou colocar outra placa, a 99 E é isso, rapaziada Vamos que vamos Vamos ver se a gente consegue mandar uns grauzão de R1200 Ela vai chegar lá na firma como, rapa? Daquele naipão E, rapa, eu vou mudar de casa, mano Eu vou mudar de casa Pra quem não sabe, eu moro naquela casa sozinho Aquela casa é minha mesmo Já que tem já E é o seguinte, mano Vou voltar a morar com meus pais, mano Tá ligado? Vou voltar a morar com meus coroas Porque é foda, rapaziada Eu mal fico de em casa, tá ligado, mano? Então não tá compensando muito pra mim, tá ligado? Então vou voltar a morar com meus coroas Meus coroas tá construindo outra casa aí Logo menos vocês vão ver nos próximos episódios aí Se pá, pra essa semana, pra outra Eu já vou trocar de casa já A casa lá já tá finalizada Eles construíram meio que outra Então a casa já tá quase finalizada lá Só falta colocar os portão em marcha, rapaziada Chegar no trampo daquele naipão, mano Os caras não vão entender nada Tô indo trampar de R1000, parça O bagulho aqui é foguetão da NASA Aqui é foguete, tá? Cara, é foda, mano Abre essa porra aí, tio É, vamos deixar a R1000 aqui A bicha não ocupa uma vaga sozinho Mas eu vou deixar ali Porque eu sempre deixo a 99 Que bagulho, cachorro Vou deixar meio aqui no canto Deixa a 99 aqui Chama Olha o bauleto, rapa Deu um talentinho no baú O baú tá meio que... Mano, tá brilhando esse baú Só que... Mano, não curti não, hein? Falar pra vocês E pra quem perdeu o último vídeo aí, mano Último episódio da série Dá uma acessada no canal e vê, rapaziada Eu fui pro bailão que é CR1000 Arrancamos o retro Arrancamos essa parte aqui Da traseirinha Só não arrancamos o... O escape, rapaziada Mas não arrancou tudo E deu uma chaveada lá no baile, certo? Mas eu vou trampar aqui Quando for mais tarde aí eu volto com vocês Pode crer, rapaziada? Pra nós que tá indo lá emplacar Essa nave, pode crer? Então, mano Faz um 10 aí Que nós já volto O bichão lá Pagou um pau PR1000 Eu, como sempre Sou o primeiro a chegar no trampo Mas é rápido Então firmão É nóis Já saí do trampo daqui de naipaço, rapaziada Vamos colocar a placa nessa bichona aqui Que tá na hora já Chama no neutrão, rapa Será que nós tá dominando a nave? É, aproveitar que vai ser os últimos dias com ela, hein? Já vou devolver daqui pra amanhã Eu vou devolver essa moto Pro dono E é macho Eu ganhei pela pista já, rapa Mas eu vou por aqui Que é mais perto Pela pista Eu gastava Mas dá mal volta, mano Esse caminhãozinho aqui O baguio é rapidão, tio Depois que os mandos do trampo Falou esse caminho aqui Eu tô vindo só por aqui, rapa De madrugada é meio perigoso Porque É perigoso você ser roubado aqui Mas de tarde Parece que eu sou avão Quando eu saio do trampo Você vai até cortar de giro, ó Tá ligado? Aquele naipão Um monte de gente comentou pra mim Tá pegando essa R1200 Rapaz, não dá pra mim tá pegando, mano Eu tô com a CBR E se eu for vender a CBR, mano Eu não vou pegar um preço bacana nela Então É foda E essa moto aqui é papo de 60 mil 70 mil, rapaziada 50 mil Por aí, tá ligado? Eu não entendo muito o valor dessas motos aqui Mas Deve ser essa faixa de preço, mano Então Não compensa muito pra mim, tá ligado, rapaziada? Não compensa Não é que não compensa É porque eu não tenho dinheiro pra tá comprando, tá ligado? Vamos aproveitar os últimos sinal vermelho aí Pra tá passando aqui de naipão E só vamos, cachorro Não vai descer Fica ali embaixo, ali no No prédiozão pra tá emplacando, mano Não, eu pensei que ia lá no Detrão Mas nem é Não sei que rolo que o mano fez Pra tá emplacando essa moto Mas E aí Não vai lá emplacar Ela tá aqui de naip Chama Esse é o Mano, esse é o pila, hein, rapa E o santanão, rapa Mano, eu não tô gravando muito com ele, né Eu tenho que gravar um vídeo específico Mostrando no som Isso é aquilo Foda que ele não tá finalizado, rapa Não tá finalizado E outra coisa, mano Eu tenho que comprar o jogo de roda Pra ele, tá ligado O menor tá vendendo aquele jogo de roda Que tá no carro dele É um orbital Acho que é 18, se eu não me engano Esse pau vou tá pegando, mano Eu tô com medo de pegar Mano, e tipo, tô com medo de pegar e colocar no santanão e ficar pegando muito no paralama, tá ligado Que aquelas 15 ali já tá pegando Imagina 18, né É 15 ou 16 essas horas Acho que é 15 É que os pneus é largão, parça Ah, 99, rapa Chama 99 Trocar essa placa Olha o suporte de baú O baú nem tá encaixando mais por causa desse bagulho aqui, ó Frente ou na branca Próxima semana eu vou lá no leilão, rapaziada Vou lá no leilão Pra tá comprando um tankão de start ou de fan Pra tá pegando a tampa, tá ligado Pra tá colocando aqui no tanque da 99, pode crer Tem que ir lá, tem que ver se eu arrumo no preço Pra tá colocando E o santanão Olha o somzão do bichão Dá pra ver, mas, mano Santanão tá bala, só faltam as rodinhas, né, rapa Deu uma polida nele ontem O bichão tá brilhando Olha esse bauleto, mano Dá até pra ver meu rosto aqui, ó Você é louco, parça Quero ver quando eu devolver pro dono Se ele vai deixar assim no talento SR1000 E é isso, rapa Vou pagar uma ducha aqui pra tá indo lá no Detran lá Pra tá emplacando essa moto É só marcha, só fuça Rapaziada, se eu falar pra vocês que eu tô andando com essa RM200 sem documento, parça Pensei que tinha pegado o documento Mas o bichão me deu meio que um papel errado lá, mano Deu um documento de outra moto dele, rapa E eu tô andando com essa porra aqui sem documento, tá ligado? Tá sem placa, mas tem as notas tudo, tá ligado? Que é dele, pá Ele não me deu esses papel, mano Vou encostar lá na goma dele lá Vou pegar esses documentos Vou pedir pra mãe dele me dar, né Os documentos Já dei um salvinho nele Ele falou pra mim que eu tava na goma dele Que a mãe dele vai tá dando os documentos pra mim, rapa Caralho, mano Se eu trombo fodisse esses dias aí E acaba dando ruim, hein Vou aproveitar e passar no postão ali Vou colocar aqui de delão de gasosa Certo? Vou colocar delão de gasosa e de marcha Delão não Tem que colocar logo 30, 50 nessa moto, mano Um motinho aqui Mano, essa daqui bebe, hein Bebe com força Essa aqui, se o cara for fazer uma viagem com ela Parça Tá fudido Eu passei do lugar, mano Pra não ter virado ali atrás Mas já que nós tá por aqui Vamos por aqui mesmo, rapa Esse cara é foda Mas é, rapaziada Se tiver gostando do videozão Deixa o likeão pra nós, certo? 9 em 9 Tá daqui de laipão Vou comprar um setor de Tiger Pra tá colocando nela Retroversorzão de Tigerzão Vai viver aqui Vai viver Toma Será que sai um grauzinho? Chama Neutrão Ah, cara Errei a mate Puta porra, parça Ah, porra, cuzão Logou uma blitz ali na frente do posto, rapa Eu vim mandando uns graus ainda, tio Os caras vão vir atrás Cheio desvio voltando, mano Vai tomar no... Nossa senhora A moto acaba na gasolina, hein Não tá acabando Tá na metade Mas eu quero colocar 50, tal, mano Vou fazer um 10 aqui nesse relacionamento aqui, parça Nossa, rapa Logou uma blitzona o cachorro E eu sem documento dessa moto Logo mandando grau, parça É porque a moto não subiu direito, rapa Na hora que eu abaixei Eu só vi as... Acho que é Triblade que fala, né Sei lá As novas viaturas aí da polícia, mano Estacionadas Meio que... Um bago de blitz, cuzão Meu Deus, hein, rapa Vou fazer um 10 aqui Já já eu volto com vocês, mano Cê é louco É, rapa Vou fazer outro caminho Pra ela tá indo lá na casa do moleque Pode ir pra Vou me enrolar o cabo aí, parça Cê é louco Logo uma blitzona, mano Foda que... Por esse caminho aqui que eu tô indo Nossa Nossa senhora Tá porra, rapa Não pega Logo tá sem fly Quero ver pegar, rapa Nossa senhora Mojado, rapaziada Esse cara tá vindo atrás do DR-1000, cuzão Ó a Blazer Esse cara veio atrás, rapa Pensei que os caras não tinham visto Mas viu, mano Derrubei até um bagulho ali do jornal Vamos ver se nós sim Toca em algum lugar, cachorro Meu Deus, mano Bem na hora que eu tava saindo, rapa Logo a VT, cachorro Só vi a VT vindo a milhão Nós enrolou o cabo ali na pista, hein Deu pra dar uma despistada braba É, mano Fazer um 10 aqui Eu vou intocar essa moto, parça Não vai dar pra emplacar hoje, não Não vai dar pra emplacar essa moto hoje, não Rapaziada Nossa senhora, mano Que fuga, rapaziada Tô tremendo, mano Se eu perder uma moto dessa Eu tô fudido, mano Mas é, o bagulho tá sem placa, mano Graças a Deus Correu tudo bem, rapaziada Mano, e eu acho que eu vou encerrar o vídeo pra aqui, mano Se você gostou do vídeo Deixa aqui de like Se inscreva no canal No botão vermelho, mano Ativa o sininho Tamo junto, mano Tô escutando mais brilho Tô escutando mais brilho de sirene Então tá suave, é nóis Tô escutando mais brilho